Ele me levou pra base, botou a cabeça e eu pedi perdão Amarro no moleque, postura bigode fino Fazer o que, se o pai tá chato na penetração Porque ele é envolvido, daquele jeito, pique granfino Elas tão ligada que o L.D. é o B. Mas é o que, mas é o B. Se parar pra contar nossa história, tu escreve o L.D. F.S.F. né pa, L.D. é chefe né pa, F.S.F. é chefe né pa, L.D. é chefe né pa Nós fode na onda do lança, nós fode na onda da bala Se ela tiver careta, nós aperta balançada Brota, brota, no complexo é cinco charras Brota, brota, na penha é cinco charras Brota, brota, na galinha é cinco charras Brota, brota, no engenho é cinco charras Brota, brota, em bom sucesso é cinco charras Também temi uma da praia, esse é o seule pia Brota, 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 brota Brota, 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 brota Brota, 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 brota Tudo me levou pra pra base, eu tô na cabeça eu pidi perdão Marrono moleque, postura a bico acontece fino Mais razão, mais é o que? Se o pai tá chato na penetração Porque ele é envolvido, daquele jeito, pique e grão fino Elas tão ligadas que eu é líder, alguém Mas é o que? Mas é o bicho Se para pra contar nossa história, tu escreve ou lhe Tefe é chefe né pá, líder chefe né pá Tefe é chefe né pá, líder chefe né pá Nós fode na onda do lança, nós fode na onda da bala Se ela tiver careta, nós aperta a balãozada Brota, brota, no complexo é sem cucharras Brota, brota, na penha é sem cucharras Brota, brota, na galinha é sem cucharras Brota, brota, no engenho é sem cucharras Brota, brota, em bons sensos é sem cucharras E dema da praia, esse é o pico Sou eu porra, é o trem, me pica Brota, 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 brota